E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, por quê? Porque hoje é dia de mudança, hoje é dia de se mudar pra casa nova do canal Eu peguei essa casa aqui pra passar meu ano de 2019 em grande estilo Fazer muito conteúdo aqui pra vocês E hoje chegou o dia da gente fazer essa mudança Chegou o dia da gente pegar nossas coisas lá na casa antiga E trazer pra cá Meus amigos aceitaram morar comigo Então eu preciso ajudar eles na mudança E eles também vão me ajudar a trazer as minhas coisas Pra quem não viu, essa daqui ó, é a casa nova, tá ligado? Eu passei várias imagens dela Tem um vídeo aqui no canal que tá aparecendo aqui na tela Se inclusive você não assistiu Clica nele aqui, corre lá e assiste E também não esquece de deixar o like Bom, agora eu vou sair daqui, vou lá encontrar com o Dentinho Ele vai trazer as coisas dele pra cá E como ele tem um assaveiro, eu vou pedir ajuda pra ele Pra trazer minhas coisas pra cá também Bom, vamos começar essa mudança aí Mano, Deus no comando Não esquece de se inscrever aqui no canal Porque vem muito vídeo foda por aí E vamos começar a se mudar Chegamos aqui na casa Mano do céu, vou falar pro seu Dentinho arrumou essa assaveira aqui Ó as malas do Dentinho Meu Deus do céu Opa Você é louco? O veneninho aqui, ó Coquinha, hein? Rapaz, um calor desse, moço Tá meio tomando uma coca Dá um gole aqui, mano Morou, moleque Ó, gente Gente, em Londrina você já deve estar uns 50 graus de sensação terno Vamos colocar aqui E aí, amigo? Tá feliz com a mudança ou não? Ah, cara que eu tô feliz, velho Rapaziada, queria muito ser aqui com nós Ideia, né? Não, eu vi minha mãe Você tá ligado, né? Porque eu quero ser aqui É nóis, irmão, você tá ligado Que moleque doido O que que você trouxe? É uma luminária? Opa, trouxe um bagulho Chegou aqui, que quadro, hein, moleque Dentinho não corre Trouxe uns bagulho O que mais é isso aqui, o Dentinho? Ah, uma teta de computador Meu colchão Meu, meu, o hack O hack Caramba, tem um monte de coisa aqui, hein, mano Dentinho, como é que desfaz a coisa? É, agora o negócio é começar essa mudança Vamos começar a descarregar as coisas do Dentinho aqui Vamos colocar lá dentro Porque a gente depois ainda tem que escolher os quartos, tá ligado? Isso aí, a gente tá pensando em fazer na roleta Porque, mano Se deixar pra cada um escolher o seu quarto Vai dar briga, tá ligado? Como eu mostrei pra vocês no vídeo do tour pela casa Na parte de cima Três quartos tem banheira Um é o meu, né? Porque eu já peguei meu quarto A galera, enquanto pensou se vinha mudar Eu já peguei meu quarto Não deu boquinha, não E sobrou dois quartos que tem banheira dentro E, mano, tá uma briga por esses dois quartos Que você não faz ideia O Eduardo, que é o quarto com banheira A Karen, que é o quarto com banheira A Bruna, que é o quarto com banheira E o Dentinho, que é o quarto com banheira E eu também quero o quarto com banheira Você também queria um quarto com banheira? Eu quero um quarto com banheira Vamos arrumar um quarto com banheira Pra você vir morar com nós aqui Algumas banheirinhas Fala, gente, todos os quartos tem banheira Aí coloca o banheiro de criancinha Aí não ira, rapaz Nenão, outro quarto com banheira E aí, Dentinho? Eu quero meu quarto com banheira Tá ligado que não vai fazer um roletão, né? Eu sei, mas eu tô com medo Eu vou perder Por quê? Do jeito que eu sou desastrado Fim cego eu sou desastrado Vamos começar a descer esse negócio aqui, mano Porque tem coisa pra trazer, né? Tem coisa Tem coisa? Vamos que vamos Tá levinho, fica levinho Vou colocar de boa Tá de boa? Tá de boa Leve, hein? Pô, vamos deixar aqui Vamos levar assim É, mas deixa aqui dentro Vou colocar de canto Que depois o povo vai vir aí, né? Vai, vamos lá pegar o pochão agora Pra ajudar vocês Eita porra O cara tá sofrendo, hein, galera Vou tirar seu colchão Meu Jesus Vamos empinar a carroça aqui Olha Meu Deus Aí, Dentinho, seu quarto tá montado Esse aí é meu colchão Esse aí é meu colchão brabo Não é gostosinho? Ele pode deitar também? Vamos fazer o seguinte Vamos subir lá Você desceu tudo? Desci tudo Vamos lá buscar, então Minha cama, minha mesa do meu computador E meu computador Vamos mudar e vamos colocar Começamos a desmontar meu quarto Esse preparativo já tá monstro Câmara já jogou lá pra baixo Câmara tá lá embaixo Meu computador já tá aqui, ó Tá na caixa Aqui tá no terceiro Negócio Tanto que vamos pegando as placas, né, mano? Isso a gente ainda tem que levar pra nós Placa de 100 mil inscritos Placa de 1 milhão A vida da minha filha, Daniel Fica comigo Vou colocar até na caixa, né? Vai levar fora da caixa, tá louco? Tem que levar Nós aqui tem que levar também Não, isso aí pertence à sala secreta É a sala secreta Deixei, deixei, deixei Meu Deus, que placa pesada, rapaziada 1 milhão de pesada Escada, escada, escada Meu Deus Será que o YouTube não quer contar Não é pra entregar, não? É feito pra entregar Olha, rapaz, deu certinho Tem até os apoios aqui, ó Vou proteger mesmo a placa de 1 milhão, hein? Isso aqui Vou provar no seu bando, vale lá Peraí que eu vou pegar o monitor Devagarinho Bora, 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 bora Vou ter que desmontar isso aqui, né? Vou fazer isso Devagar com o carro, hein, lindo Devagarinho, lindo Não pode correr, hein? Faça o cinto aí agora Que isso aí é precioso, irmão A outra caixa, acho que o certo é levar na saveira Essa aqui é a decisãozinha? Vai levar aqui Pode colocar aqui, ó Vou pegar a cama Coloca as luzes assim, ó Os pezinhos pra fora e o colchão em cima É, pode ser Moleque do céu, vou te falar Mudar de casa cansa O negócio que cansa Eu tô derretendo aqui Sei que meu corpo não tá em forma Eu sei gordo É foda, vocês estão ligados Mas não vai conseguir Não vai conseguir mudar hoje E hoje mesmo ainda Se Deus quiser Eu vou dar um tibum na piscina nova Porque eu sou filho de Deus também, né? Não tem retenho de calor aqui Eu vou ter que me refrescar Bem que o povo falou Tipo, na virada do ano Várias postagens Facebook, Instagram 2019 vai ser um ano de mudança Ah, não sei, não Não sabe fazer mudança Não arrebenta em tudo aqui O que que é isso aí? Ah, então Isso aqui era pra amarrar as coisas Enquanto isso Vamos dar um salve aqui, ó Na Z1000, né? Porque a gente tá se mudando em casa Então, vamos dar uma ligadinha na Z1000 Só pra registrar aquela ligadinha de leve Vai subir o óleo, né, papai? Meu Deus do céu Tudo carregado aqui, ó Monitor Aqui no computador Até eu tô carregado Danilo tá carregado aqui Colchão, cama Ih, nosso amigo Dante Já tá aqui na bolé Caixa, micro-ondas Tá carregado Mano, ainda tem coisa pra não pegar ainda, hein, Tim? Tem coisa pra caramba Então vamos que o dia só tá começando, filho Macho, ó o Marco Agora tem ajuda Arrumou pra cabeça Arrumou pra cabeça Agora já era Chegamos Agora sim Só falta pegar agora o colchão E as coisas da cama que tá lá Nosso carro tá aqui Essa amiga Karen acabou de chegar Cheguei na minha casa, Brasil Trouxe suas coisas? Eu trouxe metade Tem que buscar outra metade Sério? Trouxe muita coisa, Karen? Não, pouca É? Eu sou uma pessoa economista É, eu quero só ver Eu quero só ver Ih, vamos descer, né? Bom, vocês viram aí, né? Que quem vai morar aqui comigo O Dentinho A Karen E agora Chegou esses dois cidadões aqui Pra fazer a mudança Só que, mano Cadê as molas dos vocês dois? Ah, meu, vocês é enrolado Eu não trouxe nada Eu não sabia Você achou que não ia mudar? Você vai cair aí? Não, não vou cair, não Ó Você vai trazer seu colchãozinho Ah Suas roupas Ainda vai roletar o quarto Tá, eu vou trazer E, ó Sem briga Tá todo mundo brigando Por causa do quarto com banheiro Eu vou ficar Quando que tem a banheira? Ah, me fofe Uma mulher precisa de uma banheira Pra que vocês vão ficar com banheira? Pra que? Não O homem precisa de uma banheira Lavar o suvaquinho Cadê as suas coisas, Eduardo? Não me pergunte, não Gente O Eduardo é muito enrolado, Bruno Deus me livre Mais do que eu Ele vai mudar só mês que vem Desse jeito Não, mas vocês sabem Você sabe que eu fui arrumar a moto hoje Não, ninguém sabe nada Dá um desconto Meu, dia de mudança, velho Pô, mas eu tava correndo perigo com aquela moto Ó, desculpa Minhas coisas Ó, o colchão com dentinho tá aqui Minhas placas Aqui, ó Colchão da carne Ventilador Meu computador Nós trouxe tudo já Amanhã eu trago tudo Então tá Tá? Então beleza Ai, meu Deus Eu tenho que trazer minhas coisas também Você tem muita mala? Eu duvido Acho que vai precisar de um carro com porta-mala bem grande É, então vamos alugar um caminhão pra trazer minhas coisas Mas o bom dessa casa é que não precisa de guarda-roupa, entendeu? Só traz a cama Porque o guarda-roupa já tem Que nem, ó, esse quarto aqui Vem aqui pra eu te mostrar Esse quarto aqui, ó Por exemplo, esse quarto Tá vendo? Ó o tamanho do guarda-roupa Todos tem Um guarda-roupa, sabe? E cabe bastante coisa dentro Nossa, né, é grande Esse aqui tem um cofre Ó o tamanho do cofre Por que será que tem ali dentro? O Du falou assim Mike, vamos abrir Porque vai que mora algum mafioso aqui E escondeu de dentro Ah, vai, você não sabe Talvez é verdade Tem que ver Ai, viu, não é só eu não Vai saber o que tem aqui dentro Tem Eu acho que tem que chamar aqueles caras lá pra poder Especialista? Especialista de cofre Código aqui, ó Quem chegou aqui Vai ter uma coisa Pessoal, tem 100 milhões ali dentro? Não Ah, se esse quarto for meu, é meu Que nem vai virar uma discussão agora Ai, mas troca Ai, a gente troca Tem que ver com a pessoa banheira Ah, não, mas agora não sentiu Gente, comenta aí Eu tenho que ficar com o quarto e com a banheira Porque daí dá pra mim tirar a fotinha A gente vai fazer sabe o que? A gente vai sortear os quartos Fechou Aí eu pego o quarto mais top Todo mundo fica gostado Ó, sabe por quê? A gente tá em cinco Só três quartos tem banheira Um dos quartos com banheira Eu já peguei pra mim Porque eu mudei primeiro com todo mundo Vocês ficam pensando se ia vir ou não E fui Peguei o quarto Ah, não Mas se eu soubesse que era assim Então eu tinha entrado na casa de banheira E os outros dois que tem banheira Tá disputado São quatro pessoas querendo dois quartos com banheira Então, mano, tá uma briga aqui na casa já Mas a gente vai decidir isso aí E todo mundo vai sair feliz Eu quero o meu quarto com banheira E você não Para, gente É eu que vou ficar com a banheira Você vai ver Daí eu caio pro quarto mais top Você vai ver Começou a chover Cachorro Sai da piscina, Jack Jack Cachorro doido E agora é só a gente terminar essa mudança Que tá demais, sério Tô muito feliz com essa mudança Tá muito legal Quero que vocês comentem aqui abaixo O que vocês estão achando Deixa a opinião de vocês aqui embaixo Porque, mano Eu tô de olho, tô lendo todos os comentários Lembrando Pra você que não tem essa camiseta Ou a blusa do canal Não esquece de passar no meu site Que tá aqui, ó No primeiro link da descrição Beleza? Bom Eu vendo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau